Eu estou falando de comerciantes de produtos manufaturados que vêm de fora das minas. Eu estou falando dos fornecedores de gêneros de subsistência, que conforme eu disse, também são provenientes em larga escala de fora das minas gerais. Eu estou falando de comerciantes de escravos que vendem uma mercadoria cara, mais cara agora do que antes, e que tradicionalmente, desde o final do século XVI, exercem um comércio altamente lucrativo, lucros estes que em considerável medida, como sabemos hoje, ficam na colônia. Eu lembro que quando eu fiz o colégio, dizia-se isso lá no ensino médio, as minas democratizaram, ainda que parcialmente, a sociedade colonial. Depois tem lá uma ideia que o café democratizou uns delírios. Bem, como é que vai democratizar se a mão de obra é basicamente escravista? E além disso, no caso das minas gerais, as tais características. Em primeiro lugar, trata-se sem dúvida de uma economia com alto potencial de dinamização. Isto é, a descoberta de um veio aurífero é responsável por rapidamente ativar outros setores da economia. Muita gente vai para lá muito rapidamente, precisa de subsistência, precisa de manufaturados, precisa de escravos, pronto. E, claro, criam-se roças e tudo mais. Muita coisa rapidamente acontece em função da descoberta de ouro. Pronto. Há um potencial altamente dinamizador da economia na mineração. Por outro lado, a mineração apresenta baixa produtividade. Isto é, ela não é capaz de fomentar produções locais atreladas à mineração. Ela não fomenta, então, uma agricultura extensiva. Ela, enfim, traz as coisas de fora. Mas, no seu entorno, o complexo produtivo tem baixa produtividade. A produção é basicamente a extração, o refino, do metal precioso. O resto vem de fora. Então, veja, é uma economia dinâmica, porém com baixa produtividade. E, ao mesmo tempo, os custos da empreitada são muito altos. Isto é, não basta ir lá procurar, achar, pronto, está rico. Não. Primeiro porque certas condições são impostas às pessoas que quiserem explorar as minas. Elas precisam ter cabedal, isto é, riqueza. Elas precisam ter escravos. Elas precisam ter condição social. Elas precisam ter condição de administração, de extração. Então, portanto, condição de transformar aquela extração em tributação para a coroa. Vai chegar lá, pegar uma terrinha, descobrir ouro e pronto. Não pode. O sujeito tem que ter condição de administrar aquilo. Os custos são elevados. Portanto, não é qualquer pé rapado que pode chegar lá e se tornar um minerador. Com essas três características, dinamização, baixa produtividade e altos custos, os lucros tendem a ser pequenos. Porém, mais pessoas do que o normal, em comparação, por exemplo, com a economia de plantation, mais pessoas podem, de fato, nessa condição, extraírem ouro, metais preciosos e lucrarem. Só que a tendência é que elas lucrem pouco. A possibilidade de exploração, ela é um pouco alargada em relação à economia de plantation. Haveria, então, uma maior distribuição de uma baixa riqueza, ou se quisermos, da pobreza. Essa é uma conclusão, então, que devemos à Laura de Mello e Souza. Fiquemos com essa imagem. As coisas são difíceis nas Minas Gerais. Tudo bem, pessoal? Para encerrar essa aula expositiva aqui. Qual é a mão de obra preponderante nas Minas Gerais? É mão de obra escrava. Quais são os valores sociais preponderantes na sociedade das Minas? Aqueles marcados pela presença da escravidão, aqueles embasados em um caldo cultural do catolicismo como religião oficial, a da sociedade estratificada, isto é, dividida em estratos que se organizam numa arquitetura de desigualdade naturalizada, nada de igualdade social, nada de pretensão de igualdade social, com pequena mobilidade entre esses estratos, que podemos chamar de estamentos. Tudo isso está lá nas Minas Gerais. Essas características que eu acabo de mencionar estão também nos centros urbanos de outras partes, estão na pecuária, estão, enfim, no complexo açucareiro. Em toda parte, a colônia, com maior ou menor ênfase nisto, naquilo, naquilo outro, apresenta características sociais que podem ser bem descritas como essas daí que eu mencionei. Que isso fique bem claro, pessoal, as Minas, então, não criam uma estrutura social nova. O tipo de sociedade é basicamente a mesma. É uma sociedade escravista, é uma sociedade colonial, é uma sociedade estamental, assim como em outras regiões. Só que, só que, ali, as ênfases são maiores ou menores neste ou naquele aspecto. Mas são basicamente as mesmas formas definidoras da sociedade que estão em outras partes. Diga. É, mais ou menos. Na verdade, as pessoas que vão lá trabalhar porque elas vislumbram alguma possibilidade de ganhar alguma coisa, se elas ganham, elas não ganham diretamente por terem encontrado o ouro. É isso que eu quero dizer. Elas não se apropriam da riqueza propiciada pela possibilidade de encontrar o metal precioso. Elas se valem de oportunidades que são dadas por essa dinamização, por essa aceleração, pela criação de um novo espaço colonial. Mas essas oportunidades, repito, não são advindas do usufruto direto da descoberta de uma riqueza metálica por elas mesmas. Mas pelo fato de que é aquela exploração que está, então, criando uma situação colonial que é diferente de outras situações, mas cujas estruturas são as mesmas. Está claro isso? Portanto, as minas, elas são típicas da colônia. Ao mesmo tempo, elas são singulares, mas elas não deixam de ser típicas. Diga. A diversificação ocorre também nas zonas açucareiras. Na verdade, ela não ocorre em uma ou outra zona especificamente. Ela ocorre no conjunto que dá sentido às zonas econômicas tradicionais. Isto é, o açúcar não existe numa região isolada de uma espacialidade mais ampla. Claro, porque o açúcar tem que ser distribuído, o açúcar precisa ser vendido, precisa ser comprado, ele circula. Então, o açúcar não é apenas a região do canavial ou a região do processamento. Sim? As minas, a mesma coisa. Como quer que seja, nas últimas décadas do século XVIII, essa diversificação é da economia colonial como um todo. O que não significa que o ouro desapareça, menos ainda que o açúcar desapareça. Mas a tendência observada, então, de desenvolvimento agrícola em Minas Gerais, já no final do século XVIII, uma tendência que se acentua pelas primeiras três décadas do século XIX, ela se conecta diretamente com um movimento semelhante que se observa em outras partes e que pauta o cenário geral dessa economia colonial. Tudo bem? É sempre um jogo de contradições esse específico e esse geral. É justamente isso que eu estou enfatizando aqui no caso das minas. As minas, elas são típicas de uma situação colonial, são tipicamente uma região colonial, mas com ênfases, com cores, com matizes, com características próprias. Mas essas características não rompem com as características estruturais da situação geral. Tudo bem? O mesmo vale, então, para essa diversificação econômica. Respondi? Diga, Roberto. A urbanização trouxe uma série de modificações em relação à média da estrutura social na época. Porque começam a surgir novos serviços, áreas de trabalho novas, enfim, e não existiam em uma comunidade pequena. Sim, mas o que há de novo está sempre em articulação com funções tradicionais. Dê um exemplo. A construção de altares ou de retábulos para igrejas. Nas Minas Gerais tem muita coisa folheada a ouro. Sim, o ofício em si não é novo, mas ali tem mais do que em outros espaços. Sim? É um ofício diferente, mas é o mesmo ofício ao mesmo tempo. Outro serviço, então, os trabalhos de ouro e versaria. Sim, ali eles são muito mais intensos, mas não é invenção de um novo ofício. Tem carpinteiro em toda parte, sim. Um carpinteiro, por exemplo, construir ou reparar uma moenda de um engenho. Sim, mas ali o carpinteiro é solicitado o tempo todo, talvez ele esteja sendo mais solicitado, por isso o carpinteiro se desloca de uma região e vai para lá. Pronto. Pelo menos no início. Depois, com a estabilização disso, não. Embora as Minas Gerais permaneçam por todo o século XVIII como uma das regiões de mais acentuada urbanização da colônia. Isso sim. Mas continuamos no plano da intensificação das existências anteriores. O que eu estou me referindo como diversificação é um aumento na variedade das coisas a serem feitas. Na variedade. Coisas novas sendo feitas. Não são substancialmente novas. As minas surgem como um ambiente fundamentalmente aurífero, de extração de metais preciosos. Um ambiente minerador. Quando as minas se tornarem um ambiente agrícola, de fato, estamos aí diante da tal da diversificação. Mas elas já eram também um ambiente agrícola. Porque roça tem. Mas essas roças são pouco importantes nas primeiras décadas. A tal da diversificação surge, então, quando a agricultura ocupar um lugar de protagonismo, ou pelo menos um espaço econômico e social tão importante quanto o desempenhado pela mineração. Mas, em última instância, a agricultura também já existia. Então, a diversificação não é invenção de coisas radicalmente novas. Embora em outros espaços da colônia, aí sim nós tenhamos a introdução de gêneros. Não é a prática que é nova, a agricultura em si, mas o que está sendo cultivado que será novo. Vou discorrer um pouquinho, então, introdutoriamente sobre essa questão do barroco nas Minas Gerais. O que é o barroco? O barroco pode ser entendido como um estilo artístico-arquitetônico, como a definição formal de um campo de manifestações artísticas, arquitetônicas. Esse barroco pode, no entanto, ser considerado como uma forma de sociedade, um pouco diferente. Como a definição de um estilo formal, mas também como definição mais ampla de uma sociedade. O que seria uma sociedade barroca? seria uma sociedade que se comporta de um modo específico. Que modo específico é esse? É uma sociedade que exterioriza as suas diferenças para reproduzi-las na cena pública. E, ao mesmo tempo em que essa sociedade externaliza essas diferenças, ela sublima essas diferenças. Olha lá, isso está lá no Afonso Ávila, por exemplo, que é um grande estudioso da matéria, o Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco. Uma das obras mais importantes a esse respeito. Especificamente para as Minas Gerais. O barroco, com uma forma social mais ampla, pode ser bem entendido da leitura da obra do José Antônio Maraval, um autor espanhol, O Barroco. Isso daqui, então, pode ser chamado de barroco do ponto de vista de uma classificação estética. Vocês estão vendo aqui, detalhe da fachada da Igreja de São Francisco de Arcis, que é em Ouro Preto, enfim, uma das mais impressionantes das igrejas de Ouro Preto. Tem coisas aí do Aleijadinho. Isso aqui pode ser barroco do ponto de vista de uma classificação estético-formal. Mas isso daqui pode ser manifestação de uma sociedade que precisa se fazer de modo eloquente na cena pública, que precisa externalizar suas características. Precisa externalizar o funcionamento da desigualdade, a concepção da desigualdade para que ela bem funcione. Olha lá. Eu estou dizendo aqui que há duas formas diferentes, embora interrelacionadas, de se entender o termo barroco. É fato, e aí você tem razão, que sobretudo no século XX brasileiro, há uma invenção de um barroco mineiro como supostamente um signo da nacionalidade brasileira. A originalidade de um barroco mineiro seria, então, uma das características da originalidade da própria nacionalidade brasileira por meio de manifestações culturais, que só seriam encontradas aqui. Se você vai para Portugal, para Espanha, você vê manifestações muito parecidas em termos estéticos-formais. E aí são sociedades que também funcionavam de modo muito semelhante. a sociedade colonial. A invenção do barroco parte de alguns elementos verossímeis. Há algumas coisas que são muito marcadas nessas Minas Gerais, seja em termos estéticos-formais, seja em termos de organização da sociedade. Mas pressupor, então, uma originalidade do tipo dessa, que foi pressuposta pelos inventores dessa mitificação do barroco, desemboca numa absoluta diferença. Então, o que o aleijadinho ou a escola do aleijadinho tem de próprio se converte em absoluta originalidade. Esse é o problema, então, da invenção do barroco como um distintivo da nacionalidade brasileira. Em última instância, nós poderíamos dizer que uma sociedade barroca, o tempo todo, ela pratica regras de conduta pública. Ela precisa colocar suas características para fora, para que essa publicização seja capaz, então, de reproduzir essa própria sociedade. Pego um exemplo aqui, enfim, só dois leram o Memorial do Convento, mas eu, enfim, abrevi o comecinho do livro, e aí dou um exemplo que talvez seja eficaz para entendermos como que uma obra de criação literária, artística do século XX, ela é capaz de dar um exemplo, então, do que pode ser entendido como uma sociedade barroca. Rapidamente, esse é o comecinho do livro, pessoal. A história começa lá, Dom João não consegue ter filhos. Ele começa a ficar preocupado, porque, afinal, nesse mundo aí da Europa, nas monarquias da Idade Moderna, é necessário estabelecer linhagem. Tem de fazer um filhozinho, na pior das hipóteses, uma filhazinha, para o próximo rei ou a próxima rainha darem continuidade a essa linhagem. Tudo bem. Então, Dom João V está preocupado, porque não consegue fazer filhos. E aí apela, enfim, para profetas, apela para místicos e tudo mais. E aí ele faz uma promessa, que se ele conseguir engravidar a mulher dele, conseguir, então, dar um filho que perpetue essa dinastia, ele vai oferecer um grande convento para a ordem dos franciscanos. Então, tem uma cena logo lá no começo do livro, em que Dom João adentra ao seu quarto conjugal. E lá está a sua mulher esperando pela nova tentativa de gerar um herdeiro para a coroa. E aí a mulher, o rei, ela está com as suas criadas. E o rei adentra ao quarto com os seus criados. E que os despem, né? E que só saem no momento em que a presença dos criados pode se tornar um incômodo para a tarefa mais importante que terá início logo em seguida. que é a tentativa de conceber um herdeiro. Mas, peraí, não dá para comparar com os dias de hoje, né? Ninguém vai entrar numa situação, no seu quarto, da sua mulher, da sua namorada, da sua amante, da sua, sei lá, da sua amiga, o que for, com os seus empregados, né? Claro, só que engravidar a mulher é para o rei um dever na medida em que isso representa uma questão pública. Uma sociedade barroca é uma sociedade toda, ela é gestual, porque os gestos colocam para o público a recomendação do comportamento da sociedade. Não sei se isso está muito claro, mas, de qualquer forma, se isso servir como um incentivo para vocês lerem o Saramago, está tudo bem. Eu vou desenvolver isso um pouco mais naquela aula sobre cultura literária, produção artística, entre aspas, no século XVIII, tá? Voltaremos a essa discussão sobre o barroco. Mas, por enquanto, fiquem com essas definições preliminares, acho que basta. Sim? Mais alguém, pessoal? Sim. O grosso do comércio colonial português é exercido por mercadores ingleses. Isso é ruim para Portugal, essa situação só será revertida na segunda metade do século XVIII pelas políticas oficiais do Marquês de Pombal. No entanto, essa drenagem, que não é direta, que não é absoluta, dessas riquezas portuguesas para a Inglaterra, ela passa por um controle, que é inglês, desse comércio colonial. Ou seja, para nós entendermos como que a Inglaterra sai ganhando, nós temos que entender não apenas essa posição vantajosa dela no cenário internacional, mas os mecanismos efetivos de usufruto das possibilidades de riqueza que são dadas pela inserção da Inglaterra no mundo colonial português. O controle do comércio. 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 Obrigado.